Se a Jamaica tem o Bolt, que é recordista, campeão disso, campeão daquilo... Malandra, aqui no Brasil a gente tem a Terezinha, que é recordista no 100, no 200, no 400, no 4x100. Agora, se o Bolt é o high, eu posso falar que a Terezinha é o arco-íris com toda essa cor, menina? Com certeza, acho que seria a melhor definição. Agora, vocês correram juntos, né? Ele foi seu guia no evento. Foi no evento Mano a Mano, no ano passado, foi pra mim um presente de Deus, surreal, eu me senti extremamente lisonjeada por esse privilégio. Eu sou também, sou muito fã dele. Privilegiado foi ele, né? Privilegiado foi ele que correu com a nossa melhor velocista, pô. Ah, eu me senti muito honrada por essa oportunidade, acho que muitos seres humanos gostariam de ter isso, e ter vivenciado isso é único. Eu também tenho os meus ídolos, né? Você vai chegar nessa Paralimpíada detentora do ouro no 100, no ouro dos 200. A responsabilidade aumenta? Como que você tá se sentindo? Ninguém corre com medalhas no peito, né? Então, as próximas medalhas sempre são mais interessantes, e é pra elas que eu treino. Eu me preparei muito pra poder chegar na Paralimpíada e poder fazer o meu melhor. E eu vou fazer, me esforçar pra que isso melhor venha e que seja ainda mais bonito do que foi em Londres, afinal, é na minha casa. Eu tenho um torcedor, eu tenho um apoio a mais que vai ser a torcida e que eu espero faça a diferença juntamente com toda a preparação feita. Quantas medalhas a gente vai trazer pra casa? Minhas eu vou buscar quatro. Mãe Terezinha de Iná, quatro ouro. São quatro, vou disputar quatro medalhas, 100, 200, 400 e o revezamento, e em todos, com certeza. Se vai vir ouro, eu não sei, mas que com certeza eu vou ganhar de mim mesma, sim. É o mais importante, se você ganhar de você mesma, já é um bom começo. Se você tem um recorde mundial e você ganhar de você mesma, quer dizer que você vai bater o recorde mundial. Ai, minha filha, eu tô pra ninguém. A intenção é essa, eu conheço, eu me considero a minha principal adversária, contanto que eu não perca pra mim, eu sou a vitoriosa das Paralimpíadas. Terezinha, a sua vida, se alguém fizer um filme, pelo amor de Deus, vai ganhar um monte de Oscar, né? Porque, ô menina batalhadora, como que o atletismo entrou na sua vida? Eu concluí o segundo grau técnico e administração em 2000, e não tinha mercado de trabalho. Houve um projeto da Prefeitura de Betim, que ofereceu atletismo e natação pra pessoas com deficiência. Até então, eu não tinha contato direto com pessoas que praticavam esporte e que eram deficientes. No primeiro momento, eu me inscrevi pra natação, porque eu tinha maior. Mas eu falei, ah, eu quero correr, porque correr eu posso correr em qualquer lugar. E aí, eu voltei pra casa e falei com a minha irmã, olha, Vânia, eu gostaria de correr, só que eu não tenho tênis. Aí, ela me deu o tênis e falou, olha, Terezinha, o tênis eu te dou. E eu comecei, foi assim que eu comecei. No dia seguinte mesmo, eu já peguei o tênis, o técnico me mostrou uma distância de 5 quilômetros e falou, o dia que você estiver correndo até aqui, você tá bem. Aí, eu corri um pedaço, cansava. E aí, aos poucos, eu fui superando esses trajetos, essas quilometragens, até chegar onde eu cheguei. E falar uma coisa, eu quero saber se é verdade. O que você fez com o primeiro dinheiro que você ganhou com corrida? Foi o segundo lugar, não foi nem o primeiro. Primeira graninha que você ganhou como atleta, o que você fez? Então, foi uma corrida de rua de 5 quilômetros e haveria uma premiação que seria 100, 80 e 60, por ouro, prata e bronze na corrida. E eu fui prata e ganhei 80 reais. E aí, eu sempre quis tomar um iogurte quando eu era criança, devido aos meus pais serem muito pobres e terem muitos irmãos, eu sempre sonhei com isso. E aí, com esses 80 reais, quando eu peguei o dinheiro, eu falei, tô milionária. Primeira coisa, me dá o iogurte. Entrei no mercado, já desci do Animes e comei o iogurte ali mesmo. E, a partir dali, eu tinha certeza que eu iria realizar todos os meus sonhos através do esporte. Quantos irmãos são ao todo? Somos 12 irmãos, 5 são deficientes visuais, com retinagem pigmentar, devido aos meus pais serem primos. 12? Sim. E você tá em que lugar nessa escadinha? Eu sou a décima filha. Ah, tá quase ali, tá na turma do final. Sim, os últimos que são deficientes visuais. Por isso que eu achava que eu não era deficiente visual, porque os meus irmãos mais novos, todos trombavam. Então, eu pensava assim, não sou eu que trombo nas pessoas, é as pessoas que trombam em mim. Não sou eu a deficiente, é todo mundo. E aí, eu falava que eu tinha baixa visão, achava que eu tinha 50% da visão. Com 17 anos, que eu descobri que eu enxergava menos de 5. Porque aí eu descobri que o zero, às vezes, faz toda a diferença. É, de 5 pra 50 a gente tem uma diferença boa aí, né? É que eu nunca tinha feito exame específico. Depois de ter dormido na fila pra consulta com uma oftalmologista no Hospital das Clínicas, é que o oftalmologista fez o exame de fundo do olho, viu o grau de comprometimento real. E aí, a médica, eu lembro, como se fosse ontem, ela falou, você tem retinose pigmentar. Explicou que era doença que não tinha cura, existia a possibilidade de progredir e ainda ficar pior. E ainda falou, você enxerga menos de 5%. E aí, eu falei, mas só 5? Então, pouquinho, né? E aí, eu descobri que eu realmente nunca consegui ver as minhas ifinhas. Mas se as células-troncos não resolver, nem Deus, também não vou ver as minhas rugas. Então, eu tenho a idade que eu quero. É isso. E você escolheu, eu já sei quantos anos você tem. Você não vai chegar na Olimpíada com 37, que tá na data de nascimento. Vai chegar com? Corpinho de 15, cabeça de 18. Então, já estamos planejando aqui, ó, Tóquio 2020. 2024 já tem sede? Já vou comprar passado pra te ver, porque, ó, desse jeito, meu, vai seguir adiante. Com certeza. Eu faço o que eu amo e amo o que eu faço. Sou feliz fazendo isso e eu acho que essa é a diferença de fazer bem feito. Fazer bem feito porque eu gosto e porque eu gosto de ser perfeito em tudo que eu faço. O dia que eu me considerar boa o suficiente no atletismo, é o mundo de esporte. Todo dia eu aprendo um pouco mais. Cada dia a mais eu amo e faço o que eu faço. Naquela primeira corrida lá nos 5 quilômetros, primeira vez que você correu de verdade como uma atleta numa prova, você imaginava que um dia você ia chegar aqui, chegar numa Paralimpíada em casa, chegar como favorita, chegar como campeã mundial? Eu sempre quis, assim, eu nunca me conformei com a realidade que eu tinha desde pequena. Eu falava, desde que eu era pequenininha, eu falava, eu vou ser a melhor do mundo. Eu vou ser o melhor juízo. Eu achava que eu ia fazer direito. E, infelizmente, depois de ter concluído o segundo grau, eu vi que, por ser deficiente, o mercado de trabalho não abria as portas, mesmo eu me tornando uma das melhores alunas da turma, devido à deficiência. Quando eu me vi no esporte, eu tinha baixíssima visão, mas eu conseguia treinar e ninguém podia me impedir. Então, eu acreditava assim, eu chegava pro técnico e pra todo mundo. Você me treina pra ser a melhor do mundo? Aí, Augusto falava assim, Terezinha, eu acho que você sonha alto demais. Mas, a diferença entre você e as suas adversárias, é a mesma diferença que existe entre um Fusquinha e um avião. Quem que você acha que vai ganhar? Eu falava, e eu? E você era o avião ou era o Fusquinha? Eu me considerava o avião, só que pra eles não era bem assim, né? Pra eles você era o Fusquinha. É, porque eu não tinha... eu comia farinha com açúcar no final do treino. O meu tênis, quando... esse tênis que a minha irmã me deu, ele gastou muito rápido. Como eu treinava mais do que o devido, o pé direito e o pé esquerdo ficaram muito gastos na lateral, eu tinha dores na canela muito forte. E aí, uma das vezes, o fisioterapeuta que me atendia falou, a gente vai acabar tendo que amputar a tua perna se você não parar de correr. Aí eu falei, primeiro vocês amputam, depois eu paro. Aí passei a correr com o pé direito no pé esquerdo, 10 pras duas, e as pessoas na rua olhavam pra mim e falavam, além disso, segue a doida que não sabe qual é o seu sapato. E aí eu fui treinando e eu sempre acreditava. Eu chegava muito antes do técnico pra poder aquecer, pra ele não perceber que eu tava mancando. Várias vezes acontecia de eu ter que sair depois de todo mundo, porque se ele percebesse que eu tava sentindo, ele não me dava treino. Então, eu me esforcei, eu acreditei, eu falo que existia um bilhete da loteria e eu tive coragem de comprar. Eu investi tudo nisso. Comprou, apostou nos números certos. Pra comprar o bilhete, qualquer um pode. Agora, a aposta certa, malandro, não é pra qualquer um. Valeu a pena. Eu acho que se eu tivesse que fazer tudo, eu chorei muito nessa minha carreira, eu suei muito nessa minha carreira e se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. E é por isso que no Rio eu vou fazer cada lágrima, cada gota de suor valer a pena na hora que eu entro na pista. E já tá se preparando pra toque? Já tá aqui com o pezinho aqui e o olho lá na frente? 2020? Podemos contar com você? Com certeza, eu tô pisando no acelerador, no meu carro não tem freio, quando eu parar eu vou brecar de uma vez só. Eu não pretendo parar e realmente tô com os dois pés no acelerador pra passar voada nessa Paralimpíada e rumo a Tóquio, pois o melhor sempre está por vir e eu estou sempre melhorando a cada dia. E nós estaremos aqui torcendo por você, pra você voltar dessa Paralimpíada cheia de medalha do peito, de preferência quatro douradas e se Deus quiser vai pra Tóquio, vai pra outra e continue correndo porque você é um exemplo, você é uma vencedora.